Salve, salve galera! Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos! Sejam todos muito bem-vindos a estas maravilhas do estado da Bahia. Olha que maravilha, gente! Que beleza! Estou vendo lá o Monte Pascual, estou vendo as pedras em frente à cidade de Itamaraju, está tudo meio coberto, mas está dando para ver legal. E as maravilhas, as grandes fazendas aqui da região. Como aqui é uma região que chove muito, inclusive vocês estão percebendo aí, o clima hoje está bem fechado, está meio que chuvoso, não chove nesse momento. Então esse capricho total aí da natureza. Semana passada eu passei por uma situação lá na BR-116, que me deixou assim muito preocupado na hora. Um susto muito grande, muito grande. Essa galera aí de caminhões, caminhões trucados, não os carreteiros, não a maioria trucados. Essa galera aí que, opa, segura aí meu amigo, segura. Que levanta os caminhões, traseira alta, abaixa a frente. Uma galerinha nova aí que está nas rodagens, o pessoal novo que está chegando. E aí, estavam em três. E um deles tentou ultrapassar o primeiro lá da frente. E eu estava vindo. Olha, vou dizer para vocês uma coisa, foi um momento complicado. Como eu procuro sempre andar na defensiva, eu... Aí ele voltou. Ele voltou, porque não deu para ultrapassar. E cada um seguiu o seu destino aí. Mas o que preocupa, gente, não é isso, não. A gente sabe que... Quem está aqui na rodovia sabe que muitas vezes... A gente tenta aí uma manobra arriscada. Ultrapassar uma faixa contínua. Até achando que vai dar certo. Muitas vezes dá certo. Mas a maioria não dá certo. Me preocupa muito essa... Alguns novos que estão chegando aí. Pessoas aí que... Muitas vezes aí tem o uso de arribides. As pessoas até usam drogas para manter a inativa. Ah, porque tem que cumprir o horário. A carga tem que chegar no horário certo. Não justifica isso, né? Não justifica. E aí, infelizmente, muitos estão perdendo as suas vidas aí. E, em se tratando daquele momento, Vocês que têm me acompanhado aqui no canal Furacão Play, Vocês têm visto a minha forma de guiar o meu veículo. Procuro fazer com responsabilidade. Procuro fazer com atenção. Olhando, né? Olhando o retrovisor. Olhando o retrovisor. Olhando o retrovisor. Estar sempre atento ao que está à frente, atrás, na lateral. O que está do lado aqui direito. Lado esquerdo. Né? Possível... Um possível animal que está na pista. Então, eu tenho procurado andar com muita responsabilidade. Porque isso aqui, gente, isso aqui não é brincadeira não, tá? Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é uma arma. É uma arma em movimento. Então, imagine que esse carro tem um problema na frente. Solta uma roda. Eu tenho que ter uma certa distância para... Para... Saber que... Saber que acontecendo um problema ali, Eu vou ter que administrar o meu... A minha condução aqui. Então, eu procuro sempre andar com responsabilidade. Mas, em contrapartida, nós estamos vendo. Nós estamos vendo. E eu tenho acompanhado alguma coisa aí dos vários canais de caminhoneiros. Não me inscrevo em vários deles. Exatamente para não dar vazão a essas ideias. A essa forma de trabalhar. Gente muito nova que está pegando. Está chegando. Né? Aí, vai lá, cria um canal no YouTube. E... Posta um vídeo lá. Muitas vezes, tomando alguma coisa aqui. E tal, e tal, tal. A gente... A gente percebe muita coisa errada. E eu que estou aqui na rodovia, eu percebo muita coisa errada. Quem é que está lá no volante? Eu não sei. É uma pessoa... De anos? De volante? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Então, se porventura eu tiver alguém... Alguém novo aí... Que tenha esse tipo de trabalho. Esse tipo de... De guiar um veículo, um caminhão. Não fique chateado. Não fique zangado. Mas é a realidade que nós enfrentamos. Eu... Diria para vocês... Não entre nessa, gente. Tá? Não entre nessa. Imagine você está guiando um caminhão aí. E aí alguém vai lá e cria um canal no YouTube. Posta lá o... Aquele vídeo. As manobras que fazem... No dia a dia. E aí a empresa vai lá e... Vê um vídeo desse. O que vai acontecer? A imagem do motorista lá vai a zero. Vai a zero. Certa feita eu acompanhei um canal aí. Não vou dizer o nome da pessoa. Não vou fazer isso. E ele estava mostrando umas manobras à noite. Ultrapassando a noite. Acima da velocidade permitida para aquele caminhão. E para aquele trecho. Achando que estava fazendo... Né? As mil maravilhas. Ah, eu sou um bom motorista. Eu sou um camarada cheio de vitalidade. Estou antenado. Estou antenado. Não é por aí. Não é por aí. Então... Pegar um carro. Pegar um caminhão. Pegar um ônibus. Pegar uma van. Um caminhão pequeno. Um caminhão grande. Um caminhão 30 metros. O que... O que seja. O que seja. Eu preciso saber que aqui na estrada... Eu tenho que ter muita responsabilidade com o que eu estou fazendo. Porque se a ultrapassar um vai desse aqui, ó. Olha, posso fazer isso. Está vendo, ó. Apertar o acelerador aqui e ir embora. Mas não vou fazer. A faixa é contínua. Ela não me permite fazer isso. Ela não me permite. Porque o trecho não permite. Então... Vocês aí que são os... Os novos motoristas do Brasil. Os novos. Fiquem antenados. Fiquem atentos. Porque, gente, tem muita coisa errada aí na estrada, tá? Muita coisa errada. E vocês, os nossos amigos inscritos no canal Furacão Play, viajando com a Ilson, certamente vocês vão concordar comigo. Se vocês concordarem, coloquem aí embaixo os seus comentários sobre esse assunto. É um assunto que merece muita atenção. E, com certeza, nós vamos interagindo com cada um de vocês. Valeu, gente. Então, é isso aí. Estamos aproximando a cidade de Itamaraju. Falta aí, mais ou menos, 12 quilômetros ainda. E vamos seguindo aqui a nossa rotina, o nosso trabalho. Um abraço, gente. Ó, um abraço a todos. Aquele dedão pra cima. Pra aumentar a nossa amizade. Porque aqui, tudo ok. Para quem acompanha o canal Furacão Play. Valeu, gente. Até lá, então. Um abraço. Que a paz de nosso Deus possa estar com você e com toda a sua família.